Vem atrás até aqui, vai, venha, venha, venha menino, chega, eu tô esperando, eita menino bonito! Não, mano, pra sair tá uma foda, mano, calma, deixa eu tentar, ah, bateria, se liga no bicho que apareceu aqui, mano, olha o tamanho dessa porra, carai, cê é louco, olha o tamanho dessa porra, cê é louco, sai daqui, parcinha, vai, vai embora, vai, eita, eita, meu quarto não, ô, 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 ô. Galera, olha o bicho, eu matei ele, ele não, ele sumiu e apareceu, calma, mata, gary, olha o tamanho dessa porra, ô, 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 ô Olha, quer? Quer pegar? Pega, pega. Entra, cuzão. Cadê o bagulho, mano? Nossa, mano, explodiu, velho. E ele tá mechando. Não, não, pera, pera, pera. Não, 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 deixa aí, deixa aí. Agora com vocês é o grande final, Leva-I-G. Foda-se, filha da puta, morre, desgraça. Nossa. Que aquilo, mano? Você queimou o chão, mano. Jerry, o imbecil. Você queimou o chão, mano. Perdeu, meu amigo. Desculpa. Eu acho que eu vou ter que trocar aqui. Olha isso, galera. O G. G de imbecil, velho, na moral. Boa tarde, galera. Queria mostrar pra vocês minha tatuagem nova que eu fiz. Ó, vou mostrar aqui dessa câmera mesmo. Ave Maria. Brincadeira, foi uma doida aí que rabiscou meu pé e falou que era tatuagem. Mas olha que da hora isso aqui, ó. Autografada do Neymar Júnior. Ganhei. Credicam da Gillette. Obrigado, Gillette. Um beijão pra vocês, vocês são foda. Você é louco. E as calças, tá como? Bem engraçado, rapaz. Vou jogar com o celular quando eu falo. A minha celular tá gravando. Nossa, eu vou ter você. Ó. Caramba. Como é que vai, parça? Vai lá. Vai que você levanta as pernas lá. Vai 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 lá.